Fala galera, sejam bem vindos mais uma vez ao Game Mais, seu canal de treinamentos sobre games e hoje eu estou aqui com o meu irmão e o Marcos, da Rorogames Clássica, cara, estamos tendo um evento aqui, no Independência, cara, o segundo evento de RetroGames, o evento é muito top, mas quem? Eu vou deixar a palavra aqui com o nosso grande amigo, né, que vai falar um pouquinho do evento para vocês, para, cara, você terminou de assistir o vídeo, sair da sua casa, vem correndo aqui. Bom, é isso mesmo, pessoal. Terminando esse vídeo, já pega o carro, já pega a bicicleta, pega o mundo, pega o que quiser, cara, porque hoje é o segundo encontro do grupo RetroGames, um evento focado em RetroGames, Nostalgia, videogames clássico, marcaram a sua infância e vão marcar ainda mais hoje, cara. E hoje nós temos a presença em busca do maior colecionador de videogames do Brasil, Alex Mamed vai estar aqui daqui a pouco, vai tirar foto, vai conversar com a galera aqui. Ele é basicamente o Neymar dos videogames, é o Ayrton Senna do videogame. E olha só, aqui já está cheio de gente, já está cheio de galera, com vários produtos para venda, mas também vai rolar campeonato, com premiação, vai rolar sorteio, vai rolar trend, vai rolar de tudo. Então, é o link que você vai, o endereço vai colocar, o endereço é a Academia Arafite aqui no Portal da Mantiqueira, tá? Se você quiser ir lá no Google, em qualquer aplicativo de GPS, já manda direto pra cá, tá bom? Então pode vir, é certeza de Nostalgia na Sérgio. Corre que a gente vai estar te esperando aqui, beleza? Vem participar do campeonato, vem aqui, eu tenho certeza que você vai encontrar muita coisa legal pra sua coleção aí, beleza? Um grande abraço, a gente está te esperando aqui, corre lá!